Fala aí pessoal, boa terça-feira. Novidade na loja Mundo dos Discos. Galera que curte Guppi de linhagem. Isso aqui vem do meu amigo Márcio, criador de Guppi top. HB Red Rose. Guppizinho lindo de linhagem. Peixinhos jovens. Galera que conhece Guppi de linhagem. Sabe que esse Guppi aqui é um Guppi que não é muito barato. O pessoal vende em leilão aí num precinho bem caro que eu já vi. Mas, meu amigo que é uma criação grande isso aqui. Mandou pra mim e é moleza pra vocês. Porque tinha muita. Falou, Vitor, pode mandar pra frente. R$40 o trio, duas fêmeas e um macho. Quer criar Red Rose bonito? Vem pro Mundo dos Discos. Agora peixe aqui, ó. De outro distribuidor. Tá sempre trazendo pra gente, vocês já conhecem. Beta. Não são betas de linhagem não, tá galera? Tem beta de linhagem aí. Placar, top. Os betas chamados beta pet, né? Mas bem bonitos também. Trouxe cor variada. Tem laranja, vermelho, azulão. Esses mesclados aqui de azul com prata. Dragon. É dragon infiltrado, né? Coisa boa. Fêmeas de beta. Aquelas lindas. Multicoloridas. Fêmeas de beta simples também, não é de linhagem. Coridoras. Coridoras. Schwartz. Coridoras é uma bagunça barata, hein, galera? Disco Selvagem Heckel. Médio ou grande. Também aquele pra entrar naquela promoção. R$90. Olha como é que tá bonitão. Vieram três desses, bonitos. Iriaterina. Grande. Olha como é que tão grandes as Iriaterina, pessoal. Esse peixinho é top. Molinésia Chocolate. Essa molinésia é muito bonita. Ela, como o nome diz, cor de chocolate mesmo. Bem bonitinha essa molinésia. Diferente. Tinha um tempo que eu não pegava. E lá pro frenatus. Tá? Já tem bicolor ali. Tem albino. Agora também tem o frenatus. Gostou? Vem pro bolidor disco. Fui.